Fala galera da Mega da Virada e todos os nossos clientes muito obrigado por tudo no ano de 2009 mais um ano com toda a nossa equipe. Fala galera da Mega da Virada tudo bem com vocês espero que sim muito obrigado por tudo nesse ano de 2019 a todos os nossos clientes também falo da Mega da Virada porque foi o esquema que a gente fez no começo do ano de 2019 a gente fez um esquema tinha poucos clientes alguns grupos só então a gente já no começo do ano formulou um negocinho para a gente tá podendo fazer um sorteio de um carro mais topzão aí no final do ano era para ser algo muito muito cabuloso aquela aquele lance de pipoca aquele pessoalzinho que sempre atrapalha a gente não deu certo mas com pouco que a gente arrecadou que na verdade é muito se parar para pensar a gente conseguiu fazer um negócio muito bacana para vocês foi feito de coração como sempre algo muito especial quem ganhar tá numa super nave aí então antes de mais nada muito obrigado de coração a toda a nossa equipe de estúdio Rodrigo Custo agradece a união com a nossa turma que são muita gente aí trabalhando muitas pessoas então muito obrigado espero que vocês gostam e esse aqui é o carro da Mega da Virada e eu quero saber se vocês curtiram essa BMW com essas rodas 20 e segue aí com o nosso vídeo especial da Mega da Virada 2020 boa sorte a todos já no já 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 ej Now, I chose all these things, I know I take all the blame, I put it on me, I know All these goofy niggas tryna block me, I know All these fake goons say they run the fucking code Drama, fuck the drama I only came to get the motherfucking moolah Yo, bitch, will fuck me, then she give me all the moolah Flip her over like I'm reading Kama Sutra Kama, 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 Kama Step, close face, my katana All my niggas whipping in the Honda All around the world I move like I'm a panorama Yeah, 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 yeah Can't you tell I've lost my patience? I'm so new with all these changes Old gang kids, I'll make these changes Test my life, I'll make you brainless I'm insane, that's a shame for my life now Book myself a flight and take my ass away from life now Fourteen goddamn shots, he's dead Things I do with all this money got up in my head Black seas I might move away from home for black seas Got me staying up for days Black seas The cocaine kills In black seas I'm so bad now Cause black seas Got a nigga saying please, man, please Can't you see the fucking marks on my knees? I'm never going back to the black seas Yeah, 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 yeah